Fala games e amante de games também, tudo bem? Muitos jogadores de League of Legends Will Rift estão enfrentando problemas para fazer o login. Uma mensagem com o erro 10.018 dizendo que não foi possível se conectar com o servidor, tente novamente mais tarde, tem aparecido e impedido que muitos loguem no game. Este problema é ocasionado pelo congestionamento nos servidores da Riot Games e um procedimento simples pode solucioná-lo. Então veja a seguir como você mesmo pode resolver esse problema facilmente quando o seu LoL Will Rift não logar. E também vale lembrar que o título está disponível para download gratuito em celulares Android e iOS. Dito isso, vem comigo e eu te mostro como esse problema pode ser resolvido. De acordo com os fóruns oficiais da Riot Games, uma forma de resolver o erro 10.018 é utilizar a rede de dados do celular para fazer o login dentro do game. Por isso, antes de entrar no jogo, desative o Wi-Fi do seu celular e ative os dados móveis. O primeiro passo é fazer o login com a sua conta do Real Rift. E após isso, observe que ao entrar no menu principal de Real Rift, no canto superior direito da tela, estará aparecendo o ícone de um celular, indicando o uso da rede de dados móveis. Agora, reative o Wi-Fi do seu celular. E depois de ativar a internet sem fio, observe que o jogo indicará, no canto superior direito, que está usando a rede Wi-Fi. E pronto! Caso o problema persista mesmo depois do passo a passo anterior, o jogador deve abrir um ticket no suporte da Riot Games. Enfim, galerinha, eu espero ter resolvido o problema da maioria dos usuários que vem tendo essa dificuldade de logar no game. Esse foi mais um vídeo do canal. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha para nos ajudar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais notificações. Valeu e fui! Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais notificações. Obrigado.